Uma das ações de controle e fiscalização do fluxo de cargas, bagagens, veículos e pessoas realizadas pela aduana nos aeroportos brasileiros é o controle da saída de voos internacionais. A equipe de vigilância e repressão, SAVIG, do Aeroporto Internacional de Brasília, procedeu à fiscalização do voo TP-58, com destino à Lisboa, Portugal. No pátio, é verificada a movimentação de pessoas e feita a fiscalização de tudo que entra na aeronave, em busca de qualquer interferência ilícita, contrabando, descaminho ou qualquer coisa alheia à atividade normal. Com a ajuda de equipamentos de raio-x e da agente K9, há uma busca geral à procura de ilícitos. Além de ser rotina, essa atividade contribui para a presença fiscal da instituição, mostrando que estamos sempre de olho. Legenda Adriana Zanotto